Há pouco mais de uma semana eu postei aqui no canal um vídeo mostrando as skins de CSGO com os maiores floats do mundo E vocês gostaram muito, deram um feedback fenomenal, era só skin com float sinistro, tá ligado? Parada de 0.999999... eu já falei 6 vezes 9 ou 7? Não sei Era só parada de skins com float 0.96 vezes Acontece, rapaziada, que de lá pra cá, nesse curto espaço de tempo, dropou uma nova skin que entrou aí nessa lista das skins com os maiores floats do mundo Inclusive, essa skin é a Covert, ou seja, é a skin de raridade vermelha com maior float já existente, ó É, mano, é surpreendente Quer saber um pouco mais sobre o assunto? Assista o vídeo até o final, porque é aquilo, mano Além de ser mais um vídeo top, é mais um vídeo muito informativo E rapaziada, nesse vídeo aí vai aparecer um código O código não vai estar escondido, então pode assistir o vídeo tranquilo, porque uma hora ele vai aparecer no meio da tela E aí você pegando esse código e mandando pra mim lá no Instagram Você participa do sorteio do Maca 47 Headline Eu irei simplesmente pegar as minhas directs, girar lá, pegar alguém aleatório que mandou o código e pra essa pessoa O Maca 47 Headline, não tô nem aí se você demorou, se você enviou o código rápido, não Se você tá assistindo esse vídeo aqui nas primeiras 24 horas, pode assistir tranquilo até o final Depois você pega o código e manda pra mim lá, beleza? CSGONET, todo mundo sabe, é o melhor site pra vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG Mais uma vez atualizamos o cupom, rapaziada Então agora é DOG29 e DOG30 Sim, pode escolher entre esses dois cupons Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método G2A CSGONET, link na descrição Boa sorte, utilizou o meu cupom, manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe o meu esquema com um agradecimento Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins E manos, notícia boa, hein? Notícia boa Lembra aquele vídeo que eu fiz? Skins de faca de graça, foda-se, tô nem aí Enfim, basicamente era um vídeo onde eu selecionei 7 skins de facas Literalmente pra sortear todas pra vocês E uma skin de duva também Então um total aí de quase 6 mil reais em skins Qual a notícia boa? Elas liberaram para troca E amanhã, às 14h, tem um vídeo onde eu sorteio mais duas novas facas pra vocês É um vídeo muito especial Vocês vão ver lá, é um vídeo top E amanhã também, às 19h, eu irei mostrar quem foram os vencedores das 8 skins, né? No caso das 7 facas e da Luvin Então fiquem ligados, amanhã no canal é nóis Enfim, rapaziada No vídeo que eu fiz falando sobre float Eu mostrei para vocês que até então Não existia nenhuma skin covert de raridade vermelha Com 6 noves depois do ponto Hoje, pra quem não sabe A skin de raridade vermelha com o maior float do mundo É uma AWP Asimov, né? Não preciso nem falar que é uma Black Scope Pra quem não sabe Assim é uma AWP Asimov comum Field Tested Uma dessa, hoje, custa em torno de 70 dólares E essa é uma AWP Asimov Battle Scare Podemos ver que ela é bem mais desgastada E uma dessa, hoje, custa em torno de 45 dólares Porém, quando o float de uma AWP Asimov Battle Scare É muito alto E ultrapassa o 0.95 A AWP se torna uma Black Scope Ou seja, o Scope, como o nome já diz Fica completamente preto Ou então, né? Podemos chamar também de Black Lore Enfim É um pattern raro Ela fica muito mais cara até Do que uma AWP Asimov Stat Track Field Tested Que custa 180 dólares Uma Battle Scare, hoje Com flow de 0.99 Ultrapassa os 300 dólares facilmente Eu tenho duas, hoje, no meu inventário Essa, que eu colei quatro adesivos Lambda Essa daqui é 0.97 Eu tenho uma 0.99 também Que tá impressada comigo meu Ela, inclusive, tem um chronoscope É linda, fenomenal Cachorro, o que é float, mano? Eu não sei o que é float, cara Float nada mais é do que o número que define o desgaste da skin Quanto maior o número, maior o desgaste Acontece que, em algumas skins O float extremamente alto Revela um pattern raro No caso, eu estarei mostrando aqui para vocês Algumas skins de raridade vermelha Com os maiores floats do mundo Em primeiro lugar, essa WP Asimov que eu já mostrei Com float 0.99999 Ou seja, até o vídeo que eu gravei Há pouco mais de uma semana atrás Essa WP Asimov Com float 0.99999 Era a skin covert com o maior float do mundo Como eu já disse, de lá pra cá Uma nova skin apareceu aí Que nada mais é do que uma USP que o Confermed E cara, olhando assim Nem parece que ela é tão desgastada De verdade mesmo Nem parece Eu acho que seria muito legal Se a Wavl colocasse um pattern raro Para que o Confermed Que quando o float fosse muito alto Toda ilustração vermelha de fundo da skin Sumisse e ficasse apenas a caveira E o tiro atravessando o crânio Acho que seria um pattern, mano Top, top Ia ser muito louco Infelizmente isso não é possível Então aqui o Confermed De Battlescares 0.99999 Um monte de 9 aí É bem parecido até com o Confermed De Fugit Tested Fato curioso Que essa skin dropou com 6 noves Depois do ponto Ou seja É a única skin de raridade vermelha Com 6 noves depois do ponto Ou seja Essa é a skin covert Hoje Com o maior float do mundo Ela foi dropada há pouquíssimo tempo Mano, insano Em segundo é Asimov Em terceiro Temos SM4A1S E essa sim é bem desgastada Olha o float dela aqui O bicho aqui da skin Sumiu Desapareceu Não sei onde tá Sumiu Em quarto lugar Temos uma skin Que também é recente Em cara Uma skin que saiu há pouco tempo No CSGO Que nada mais é Do que essa WP Falha de contenção Que eu achei muito feia Tá ligado Sei lá Não ficou bacana isso daqui Não ficou legal É diferente da Asimov Asimov Blackscope Mano, Orna Fica bacana Isso aqui ficou esquisito Eu não queria essa aqui Minha pau Dá um liga no float E ela tá no inventário Do McLaren Que pra quem não lembra É o cara que coleciona As skins Quase todas as skins Não todas Mas quase todas Com os maiores floats do mundo Temos aqui também Essa K47 Aquamarine Que também poderia ficar Mais desgastada Com esse float aqui Não desgastou tanto não Parece uma battle scare normal Enfim Essas foram As 5 skins De raridade vermelha Com os maiores floats do mundo Vamos fazer o seguinte Caso esse vídeo Atrapasse 15 mil likes Eu posto aqui Um vídeo mostrando As 10 skins de faca Com os maiores floats do mundo Tem uns bagulho Que vocês não imaginam Faca sim O bagulho fica louco Outras skins aqui Que eu queria mostrar pra vocês Temos essa M4A1S Que mano É uma skin Que só muda o brilho Ela não cria desgaste E com esse float aqui Eu achei fenomenal Porque tipo assim O dourado pegou um tom mais escuro Tá parecendo algo antigo Tá parecendo algo que Foi enterrado por anos Nossa eu achei essa skin Que fenomenal mano Eu gostei muito Muito mesmo Queria ter a oportunidade De pegar uma dessa Eu achei top mano Top O que vocês acharam? De todas que eu mostrei até agora Na minha opinião Essa foi a que mano Mais ornou Tem essa Desert Eagle Código Vermelho Outra skin que praticamente Muda apenas o brilho E eu achei que ficou legal Com esse float aqui Embora esses adesivos Estejam horríveis Mais uma skin Do McLaren E pra finalizar Essa aqui é a 47 Imperatriz Essa sim é uma skin Que mano Podemos ver Que embora Tenha 4 noves Depois do ponto O float não influenciou muito Ela continua linda Continua fenomenal Continua sendo uma das skins Mais bonitas aí De AK Porque essa skin Só muda o brilho É uma skin criada Por uma brasileira A Luisa Macarister E a sua equipe To Mind Studio Então mano Eu acho muito top Essas skins Que apenas mudam o brilho É até uma dica aí Pra quem quer montar um inventário Sem gastar muito Pega essas skins Que aí você pode pegar Um desgaste maior Pagando menos E tendo ainda assim Uma skin muito linda E é isso aí rapaziada Lembrando aqui no canal Que eu acho um 337 Todos os dias Dois vídeos novos Às 14h e 19h Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesses dois horários Para não perder nenhum vídeo E é isso aí rapaziada Muito obrigado Pra quem assistiu até o final Eu e o Renan Vou ficando por aqui Até o próximo Ah, importante né Z pra todo mundo O código desse vídeo É ASD 6AS Então Mandem esse código Pra mim Lá dentro do Instagram Que vocês participaram Do sorteio desse vídeo E é isso aí rapaziada Obrigado mais uma vez Pra quem assistiu até o final Eu e o Renan Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com a Chiu 1337 Falou Tchau 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 Tchau